Como que o senhor enxerga, por exemplo, novas profissões como cientista de dados nesse projeto de regulamentação da profissão de TI? Eu acho que eles não estariam na minha ideia de regulamentação, que é de grandes projetos com alto impacto socioeconômico ou de provocar danos à sociedade. Um cientista de dados usa estatística, que é matemática, e usa eventualmente um programa de computador, vai sempre usar um programa de computador para tirar esses dados. Mas ele é usuário desse processo, desse programa. Ele que construiu o programa de mineração. Eu acho que o projeto de fazer um programa que faça mineração, que possa ser usado por diversas pessoas, esse tem que ser de um profissional de TI. Um profissional que tenha responsabilidade sobre aquilo que ele vai obter de informação, assim por diante. Por exemplo, a gente está, lá na PUC, está criando um curso que é de design. Design de interação. Então, ele é, sim, um novo profissional de TI que não são desses cursos que são comuns. Por quê? Ele está lidando com uma maneira nova de computação, que é uma computação que é interrompida pelo usuário, que a atitude do usuário influencia naquilo que está sendo computado. Então, é um grande desafio. Nessa era dos algoritmos, como ficam os profissionais de TI? Então, eles continuam tendo uma relevância muito grande. Porque a gente diz o seguinte, que se você não tem essa responsabilidade, não basta dizer, ah, mas isso funciona. Então, um exemplo que é dado, se eu sou contratado para fazer um software para um caixa eletrônico, por exemplo, e eu entro em uma fila do meu banco, e ele me passa o dinheiro, me dá o dinheiro que eu preciso, um saque. Depois de 10 minutos, funcionou. Mas eu vou ficar muito bravo vendo a fila do outro banco andando muito mais rápido, porque o outro usou um algoritmo melhor, porque o outro usou melhor os recursos computacionais do que aquele que diz, ah, funcionou. Então, a gente precisa de profissionais que tenham essa responsabilidade com quem vai usar, com a sociedade, quem vai usar, não só para não causar danos, mas também para facilitar a vida das pessoas. O senhor é favorável à regulamentação da profissão de TI ou o senhor acha que a autorregulamentação seguiu o suficiente? Eu acho que a autorregulamentação, eu acho que não é suficiente. Eu acho que precisaria realmente, eu falei, restrito a projetos que envolvem grande impacto, que vai ser um software que vai ser usado por muitas pessoas, em muitos lugares, com grande volume de dados, que precisa realmente de um profissional que se preparou para aquele desafio. Eu acho que, desculpe falar, mas acho que a universidade tem um papel importante de fazer as pessoas, de formar, de dar formação, e não produto simplesmente para resolver um problema naquele momento. O senhor colocaria que os projetos de Big Data, por exemplo, que estão começando a surgir, eles seriam projetos de grande responsabilidade, onde o profissional assumiria o seu dever com aquele software? E a empresa que faz? Como é que o senhor vê essa divisão entre o profissional e a empresa? Numa eventual regulamentação da profissão, a responsabilidade do profissional aumentaria bem mais, mas ele colheria também os resultados dessa responsabilidade. Então, ele teria uma, acho que colheria em termos de reconhecimento, de valorização mesmo do profissional, o fato de ser cobrado. Eu acho que tem muitos casos que são assim, você, ao ser cobrado, ao ser exigido, existe uma resposta, e essa resposta acaba sendo favorável, você eleva o nível dos profissionais em geral. Não fica aquela análise de sistemas, ah, é um curioso, todo mundo pode ser, qualquer um faz, e não é bem assim, é muito diferente você fazer uma planilha Excel, fazer um aplicativo para o celular, e fazer um sistema que vai ser usado numa eleição, por exemplo, com milhares de urnas, milhares de pessoas usando, segurança da informação, que muitas vezes essas coisas que são, essas startups fazem, às vezes projetos que, pela velocidade, não tem a preocupação com a segurança da informação. E depois isso fica vulnerável e causa uma série de problemas. Você muda o perfil do profissional de STI no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que ele evolui, eu acho que ele evolui por conta dessa preocupação com a dimensão daquilo que ele está lidando. Então você fala assim, ah, mas o médico lida com a vida humana. É a mesma coisa, a gente está lidando realmente com a maneira como a sociedade funciona, hoje, que não tem outro jeito sem ser com tecnologia da informação. Então eu acho que precisa de um profissional à altura do que está acontecendo. Você citou o Big Data, por exemplo, realmente hoje todo mundo está imaginando, está tentando ir para as redes sociais para identificar tendências, para ver como se posiciona, para buscar clientes. Então esse profissional vai ter que realmente ter um nível muito maior.